Mais uma posição da série de finalizações exóticas e hoje você vai conhecer o secreto perfurador de tórax. Estão preparados? Essa posição a gente vai começar nos 100 quilos. Estou estabilizando o zoologos aqui nos 100 quilos. Ele consegue criar um espaço e desgrimar a mão aqui por baixo. Na hora que ele desgrima essa mão, antes que ele vire de lado, eu posiciono, eu paro ele com o meu antebraço, posicionando o meu cotovelo no meio do peito dele, bem no externo. Fiz uma pegada mão com mão, bato a negativa lá. Bati a negativa, vou agora com essa mão, com esse antebraço, vou puxar a cabeça dele para cima e aquele cotovelo eu afundo no meio do peito dele. De novo, estou nos 100 quilos, meu adversário conseguiu criar espaço e desgrimou. Na hora que ele desgrimar, eu posiciono, eu paro ele com o meu antebraço, posicionando o meu cotovelo no meio do peito dele, bem no externo. Fiz uma pegada mão com mão, bato a negativa lá. Bati a negativa, vou agora com essa mão, com esse antebraço, vou puxar a cabeça dele para cima e aquele cotovelo eu afundo no meio do peito dele. Isso é o perfurador de tórax. E aí, rapaziada, o que você achou do perfurador de tórax? Escreva aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários a sua opinião, dá um like no vídeo, inscreva-se, compartilhe e vamos que vamos. Grande abraço e... Urso! Urso!